O convite, então, começou a gravar, eu explico aqui já já a Daniela. Então, começar dando boa noite a todo mundo, agradecer a presença de todo mundo aqui, como eu falava aqui fora da gravação, agradecer a receptividade que a gente teve em todas as directs, a gente foi falar um pouquinho sobre o que seria a feira, convidar vocês a participarem, então, como sempre, muito bem recebidos, e vocês sempre foram muito participativos em todas as oficinas, então, nosso muito obrigado. Quem quiser depois ter acesso à gravação, a gente vai colocar no YouTube, porém, quem está convidado via agenda, caso deseje, basta voltar na agenda no dia do compromisso, que o link da gravação fica lá, então, basta você ir na agenda e clicar aqui, diretamente você tem acesso ao vídeo, tá certo? Então, a gente está, convidamos aqui para esse momento tirar dúvidas, porque a partir de amanhã vão iniciar as inscrições, para o nosso encontro científico de professores, então, falar mais ou menos o que é que vai ser, como vai ser, e escutar de vocês, se de repente vocês têm algo para perguntar. Pode falar disso. Então, para começar com as datas, né? Então, a gente tem período de inscrição, começando a partir de amanhã, dia 26, e encerrando no dia 3 de outubro, terça-feira que vem, que é um feriado, né? Então, temos agora de segunda até a próxima terça-feira. Então, fim de semana e o feriado de terça-feira para fazer a inscrição. Então, a gente pensou algo bem simples, né? Vai ter o link com o formulário do Google Formulários, onde vocês vão preencher alguns dados, né? Dados sobre a escola, o nome de vocês, e anexar um arquivozinho. Eu vou abrir aqui no meu computador o formulário para mostrar para todos. Deixa eu autorizar aqui a entrada de alguém. Deixei várias abas abertas aqui, não deixei o formulário. Então, compartilhar aqui a tela. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo aí, né? Pronto. Então, o formulário, a gente vai pedir o e-mail, que é o contato que a gente vai ficar enviando, mensagem para vocês, nome completo, a escola em que você atua, e aí uma informação se ela é municipal, estadual, se é privada, se é federal, de repente tem algum outro campo aí, a gente colocou um outro. Se é vinculado a alguma direct, anotar qual é a direct que você se vincula. município onde atua, porque nem sempre a escola, né? Está no município que você reside, então município onde atua. Curso de graduação, isso aqui é para a gente balizar para os pareceristas, então, dependendo da sua formação, então a gente vai tentar mandar o seu trabalho para a área em que você atua. Se pós-graduado, informar que é pós-graduação, e aqui a gente pede para anexar o modelo do relato de experiências. O linkzinho com o modelo vai estar na página de inscrição, vocês vão baixar o modelo e vão escrever lá. Então, resumo simples, um formato PDF para enviar, e duas últimas perguntinhas. Há quantos anos orienta projetos na Feira de Ciências, no Semiário do Potiguar, e o número de trabalhos inscritos na feira, né? Esse ano. Então, formulário simples, só com informações para a gente poder saber quem é, qual é a sua experiência, qual é a sua área, e a gente poder fazer a coleção deles e mandar para os pareceristas. Então, pode falar, Cris. Eu vou perguntar a você, né, informar como é que eles vão ter acesso ao link de inscrição. Tá. Pessoal, boa noite. É como o professor Fabrício já falou, assim, só agradecer, né, a receptividade nas feiras regionais, onde nós tivemos um encontro aí, falando sobre esse encontro científico, né, que esse momento foi pensado realmente para vocês o momento que já existe dentro da Feira de Ciências do Semiárido, né, que ele está só criando o corpo, né, se concretizando em um evento, né, em mais um evento dentro da Feira de Ciências. Então, para quem ainda não, né, está aqui pela primeira vez, de repente não participou, né, das formações, o encontro científico, ele vai ser dentro da Feira de Ciências, né, então quem já participa da Feira de Ciências do Semiárido Potembuá sabe que os professores, eles nunca ficam dentro do Expo Center, ou se ficam, ficam pouco tempo, por quê? No dia que vocês chegam, né, falando da Feira Juvenil, né, que é do Seixo do Ensino Médio, no dia que vocês chegam, pela manhã já existe uma orientação para os professores orientadores. À tarde já tem o professor nota 10, que vocês também já conhecem, e geralmente tem uma palestra. E no outro dia pela manhã é que vocês ficavam no Expo Center, né, na sexta-feira ali, mas também sempre tem alguma atividade dentro do Expo Center voltada para os professores. Então, o que foi que nós resolvemos fazer? Esse ano, né, esse encontro científico, onde o professor que é finalista, né, ou seja, tem que ser professor finalista. O professor finalista é aquele que foi, que o trabalho que ele está orientando foi selecionado para ser apresentado na Feira de Ciências do Semiárido Potembuá. Então, vocês que são das feiras regionais, vocês já sabem, né, que vocês foram selecionados, os trabalhos que foram selecionados. Ah, mas o meu trabalho, eu não fui selecionada, mas enviei naquele período, né, de inscrição, o meu trabalho de forma direta. Você ainda vai ter esse tempo. Também para você, para que você possa se inscrever, porque o resultado final, né, dessas inscrições diretas, de todos os trabalhos que foram aprovados, vai sair no dia 28, né. Então, daqui a três dias sai essa lista final dos 300 trabalhos que foram selecionados para participarem da Feira de Ciências do Semiárido Potembuá. Então, onde é que vai estar esse link, né, esse link de inscrição vai estar no site, né, no site do cienciaparatos.com.br. Como o professor Fabrício já mostrou, é um link bem simples, né, e nesse link você vai ter a opção de apresentar trabalho e de não apresentar, né, porque eu posso só participar do encontro científico, né, mas eu posso participar como ouvinte e eu posso participar apresentando um trabalho. E que a gente acha mais interessante, que é esse momento onde você pode apresentar esse trabalho. porque você, nós queremos, né, quando terminar o encontro científico, nós vamos nos reunir, né, com os professores que enviaram os resumos, né, apresentaram. Vocês vão ter um momento de apresentação lá dentro do Expo Center também, né, vocês vão ter esse momento. Na sexta-feira, nós vamos montar atrás uma estrutura, né, com porta-ban, né, onde vocês vão estar apresentando esses trabalhos, né, para o público em geral, né, para os estudantes que vão estar lá, para as pessoas que vão estar visitando, né, vocês vão apresentar esses trabalhos e esses trabalhos, eles vão, depois, né, serem transformados em um livro, né, então um livro de professores que participaram do primeiro encontro científico de professores. Já surgiu uma dúvida aqui. Na minha escola, tem professores que submeteram o trabalho direto para a feira, pois não foram selecionados na feira direta. Nesse caso, o professor não pode... Não, ele só pode fazer a inscrição, Flávio, caso o trabalho dele seja finalista. Então, dia 28, ele vai ter essa resposta. Então, por acaso, se o trabalho dele for finalista, né, sair na lista final dos trabalhos que foram selecionados, aí ele vai poder participar. Porque só pode participar, nesse primeiro encontro, os professores que são... Que estão orientando os trabalhos da feira de ciências da 13ª feira de ciências do semiárido. Então, ele tem que estar lá no Expo Center, né, orientando o trabalho. Pelo menos nesse primeiro encontro científico será dessa forma. Então, nós vamos selecionar... Nós vamos ter aí, em média, uns 180 professores, mais ou menos, 200 professores. Então, desses 200 professores, né, vocês vão estar nesse espaço, nesse encontro científico, né, porque é no espaço que vocês já tinham, né, Então, vocês têm que fazer a inscrição. Por quê? Caso você não faça a inscrição, nós temos um material que está sendo produzido para entregar aos professores. Então, ah, de repente, a professora lá, aqui da 12ª direc, diz, não, não vou fazer não. Só que chega na hora, ah, eu quero fazer a inscrição agora. Não tem como. Por quê? Porque nós vamos produzir um material e esse material que a gente vai produzir vai ser de acordo com a demanda. Então, você pode participar do encontro, né, até porque vai ser aberto. Mas para receber o material que nós iremos, o certificado do encontro, porque você vai receber o certificado do encontro e o certificado da Feira de Ciências. Mas para que eu possa receber esse certificado, até como ouvinte, eu tenho que fazer a minha inscrição antes. Eu não tenho como no dia, ah, não, eu quero. Vai ter um material, né, que vocês vão receber. Não vou falar o que é agora. Aí você vai receber um material desse encontro científico e na hora você querer fazer a sua inscrição, porque não tem. Como eu falei, você vai poder participar lá, né, com uma palestra, você vai poder entrar no espaço, não vai ser barrado, mas receber o material não terá como. Cristiano, os trabalhos que são os coorientadores também contam na inscrição? Sim, sim, com certeza. Se você vai estar na Feira de Ciências do Semiárido, sendo orientador ou coorientador, você pode, sim, apresentar o trabalho e participar do encontro. Todos os professores, sejam eles orientadores ou coorientadores, eles, vocês, serão convidados, né, para ir para esse espaço, né, que vai ser lá no Amâncio Ramalho. O encontro científico não vai ser no Expo Center, vai ser lá no Amâncio Ramalho, onde tem as outras atividades. Vão ter palestras, né, apresentação de trabalhos. Então, todos os professores, independente de ter feito a inscrição do dia 26 até o dia 3, não pode ficar no Expo Center, principalmente no momento da avaliação, né, quem participou da Feira de Ciências do Semiárido, os outros anos, já sabe que não pode ficar lá dentro do Expo Center. Por isso que a gente sempre faz essa programação, né, concomitante, no momento em que os alunos estão apresentando. Seria mais alguma dúvida, Daniele? Eu tenho uma dúvida. Pois não, Adaelton. Cristiano, e os coordenadores da Feira das Cidades, eles poderiam participar? O prêmio da escola, perdão, da escola? Os coordenadores. O coordenador da feira, da escola. O coordenador, ele pode participar como ouvinte, né, ele não está orientando trabalhos, não é isso? Exato. Pronto, aí ele pode participar como ouvinte. Entendi, tá bom. Tá certo? Mais alguma dúvida? Relacionada a isso? Aí nós teremos, dentro do primeiro encontro, essa é a nossa logomarca, né, do encontro científico de professores, e nós teremos, dentro do encontro científico, a apresentação do professor nota 10. Eu não sei se, acho que Marcelo já participou, não já, Marcelo? Acho que Marcelo já participou do professor nota 10. Então, nós teremos, dentro do encontro científico, também, a apresentação do professor nota 10. Então, para quem não sabe, né, para quem não conhece, a primeira vez que está passando na feira de ciência semiado, o professor nota 10 é bem parecido com o relato que vocês vão escrever para a feira de ciência, para o encontro científico, né, só que de forma, né, onde vocês vão poder escrever mais, colocar fotos, né, vocês vão ter um espaço maior para falar sobre o relato de experiência de vocês, né. Então, amanhã vai ser publicado no nosso site também a nossa, o regulamento do encontro, desculpa, o regulamento do professor nota 10 e o link de inscrição, tanto do professor nota 10 quanto do encontro científico. No professor nota 10, para quem já participou, né, quem já foi a outras feiras, nós temos uma premiação, né, uma premiação em dinheiro, né, que é uma empresa privada aqui de Mossoró, ela sempre patrocina esse evento que vai ser dentro do professor nota 10, que é sempre à tarde, no caso vai ser no dia 19 do 10. Marcelo Ragnar, 10 vezes. A Dilson Freire. Esse tempo para estudar para a prova do ENA. Eu não estou entendendo, a Dilson. É porque o ENA é o exame de acesso ao Prof. Mate, mas eu vou dizer para a Dilson assim, a Dilson, lá não vai dar tempo para você estudar para o ENA, não, vai ser muito intensa a feira científica, você vai participar da hora que você chegar até o final do dia. É, no caso, lá o que nós temos é a biblioteca, né, que vai estar lá, mas assim, dentro da feira de ciências, nós não temos esse espaço, a Dilson. A Dilson. Terminando a feira científica, aí você fica ali, vai lá na biblioteca que tem um espaço lá para estudar. Exatamente, tem a biblioteca lá e tem esse espaço muito bom que você pode estar estudando lá, tá certo? Mais alguma dúvida relacionada a isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. o link aqui, sou professor no Atleta, vou mandar aqui para Fabrício. Então, só para fazer, enquanto o Cris coloca aí, um esclarecimento, que é, assim, os professores e professoras que chegam ao Expo Center, né, como ela falou, sempre tiveram atividades, né, palestras, então, o grande diferencial é que dentro dessas palestras, vocês vão participar ativamente do processo apresentando também, né, então vocês não estão apenas no papel de espectadores e participando das palestras que estão sendo colocadas, vocês são ativos no processo, né, então tem um momento onde vocês vão apresentar o trabalho de vocês para os demais, então eu acho que essa é a parte de inovação, porque sempre, né, que a gente participa ativamente do processo, então os resultados tendem a ser diferentes, né, eu vou, eu vou abrir aqui o link, você mandou no WhatsApp, né? Foi, mandei no WhatsApp. Então, é o seguinte, amanhã serão abertas duas inscrições, a inscrição do professor nota 10, né, que não é obrigatório, né, participa quem deseja, é uma premiação mesmo, contando, né, a sua trajetória, enquanto professor orientador, e a segunda inscrição, que essa inscrição é uma inscrição, vamos dizer assim, obrigatória para quem é professor finalista, que é a do encontro científico, porque como eu falei, caso você não faça essa inscrição no período, né, que é de 26 a 3 do 10, no dia não tem como você fazer essa inscrição, né, e nem como receber, ah, não, mas eu não consegui receber, eu quero receber o material, não tem como, né, porque esse material já vai mandar fazer na gráfica toda essa semana, né, assim, só finalizar, dia 3 do 10, eu vou chegar na gráfica, e dizer, olha, eu quero 200, 200 certificados, quero 200 unidades disso aqui, né, desse material, para ser entregue, né, no encontro científico, então, e lembrando, você vai poder participar como ouvinte, e como, né, apresentando o seu trabalho, então, de duas formas. Cris, me dê um spoilerzinho de como vai ficar, o que é que ela está, está pensando aí desses materiais, está ficando bonito, está ficando bonito. Está aqui a ficha do nota 10. Então, pode falar, Cris. É uma ficha bem simples, né, também, aí, perguntando qual o seu vínculo, aí vocês vão escolher a direct, falta inserir a sexta direct, o nome completo, o município, né, a escola, a área de ensino, telefone, e-mail, aí uma das perguntas, quantos trabalhos você está orientando, na décima terceira feira de ciência, e resumo aqui a sua atuação como professor orientador de trabalho científico. Então, assim, é uma coisa bem simples também, né, bem simples, é um formulário bem simples, para que vocês possam mesmo se inscrever, né, e participarem desse momento que é tão legal, tão importante, e é muito, e depois, né, nós pegamos esses materiais e mostramos aos estudantes, principalmente nas nossas formações, dessas apresentações dos professores, né, dessas vivências que sempre nós temos com os professores, então, é muito importante mesmo, e eles acham muito legal quando o professor vai lá para a frente, né, porque todos os professores, eles são chamados, os professores de nota 10, que estão representando ali as suas directs, e eles se sentem muito orgulhosos, né, de ver que o professor deles está lá, está sendo um desses professores que está falando, né, sobre a sua vivência enquanto professor orientador de feiras de ciência. Então, tem uma das, umas datas que eu acho que até já coloquei aí, né, que a lista dos selecionados do professor nota 10 será divulgada no dia 4 do 10 já, né, então, no dia 4 já será divulgada essa lista, né, dos professores nota 10, e no dia, e apenas no dia 10 do 10, né, porque como vai precisar de mais tempo para ler os resumos, e vocês irão apresentar, né, esse trabalho, esse trabalho, no Expocente, será apenas no dia 10 do 10, do encontro científico. Mais alguma coisa, Fabrício, relacionada a isso? Não, só dizer... Apresentação do trabalho. Você quer falar? Sim. Apresentação do trabalho, a gente vai colocar também na página um modelozinho, né, do banner, e os selecionados, né, vão trazer no dia do evento, isso para a feira científica, para o encontro científico, que vai ser em formato de banner, e a apresentaçãozinha de slide para o professor nota 10. A nossa tentativa de visitar, né, as regionais, levando, né, esse convite para que todos possam trazer trabalhos para apresentar, e não apenas participar como ouvintes do encontro científico, é porque, por onde a gente passa, a gente vê o quanto o professor gosta de falar do trabalho em que ele realiza na feira, né, o ser orientador. Então, é esse momento de expor realmente para todo mundo que faz, né, as feiras de ciências. Você, seu colega da escola, colega de outras escolas, e esse momento de partilha. Então, vou reforçar o convite mais uma vez, dizendo, né, que na nossa feira, nas nossas oficinas, a gente levou o que era, o porquê era, né, e como participar. mas é principalmente o porquê participar, né, essa questão da ideia ser divulgada, a ideia chegar mais longe. Mas não só, né, não é só a ideia, é o trabalho. A nossa comunidade docente, ela é muito carente de compartilhamento de experiências. Muitas vezes, nós ficamos dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, nesse momento orientador, orientando, e é um trabalho, às vezes, solitário. Apesar de ter muita gente, de a gente conseguir divulgar bastante, acaba sendo solitário desse ponto de vista, de ser apenas o orientador com o aluno. Então, o encontro científico é esse momento, né, de você colocar para fora, de falar como foi o processo, de relatar a sua experiência. Então, eu gostaria que todo mundo se empoderasse daquilo que faz, né, do orientador e da orientadora que é, para poder realmente revelar tudo isso no momento do encontro. Então, e essas experiências, a gente que faz aqui a feira, eu estou há pouco tempo, mas eu já fui contagiado, né, por esse momento, de se emocionar bastante com tanta coisa legal que a gente vê. Então, com certeza, cada um dos trabalhos de vocês vão inspirar outros professores, né, porque lá não vão ter só professores orientadores, vão ter escolas visitando o ambiente, professores dessas escolas visitando o ambiente, e essas visitas, eles vão se encantar e quem sabe esse seja o convite que faltava para eles também ingressarem no mundo do orientador dentro das feiras. É isso. É isso mesmo. E assim, nós sempre estamos pensando, assim, né, de uma forma geral, né, tanto na questão do aluno, mas principalmente nessa questão do professor, né, então, onde nós podemos, onde a feira de ciências, né, nesses últimos 13 anos, podem melhorar, né, em saber essa questão desses relatos e até onde nós podemos chegar futuramente, né, então, esses dias, eu estava conversando com o Selesina, né, eu disse, Selesina, o próximo passo, não sei daqui a quantos anos, né, mas eu quero muito que tenha uma pós-graduação, assim, voltada para os professores de feiras de ciências, né, um mestrado, né, algo assim que seja mesmo voltado para essa produção que está sendo desenvolvida no Rio Grande do Norte, né, esse trabalho, ele precisa, como professor Fabrício, esse é o primeiro passo, né, a partir do momento que sair esse livro, né, com esses relatos, eles vão longe, né, esses relatos, eles vão ficar disponível, né, no nosso site, né, para que outras feiras de ciências, né, outros professores, eles possam acessar e ver como o trabalho do Rio Grande do Norte, né, que os professores do Rio Grande do Norte, eles estão fazendo, então, é para isso, né, que a gente quer que vocês sejam vistos também, porque muitas vezes, ah, o aluno foi premiado, o aluno foi premiado, tudo bem, mas quem está por trás daquele aluno, né, existe uma história de um professor que está orientando, então, precisa mesmo que vocês comecem a escrever, né, e que possa ser divulgado, né, isso possa ser divulgado, esses trabalhos que estão sendo feitos nas escolas. Milene tem uma dúvida, boa noite, professores dos anos iniciais podem, pode sim, Milene, pode sim, mas a gente não faz no dia do, esse encontro científico e o professor nota 10 no dia do, da feira Kiris, porque os professores não podem sair de perto dos alunos, né, porque ainda são muito pequenos, né, são alunos do primeiro ano, alunos do segundo ano, então não podem deixar as crianças sozinhas, né, então por isso que a gente não faz uma atividade voltada para o professor na feira Kiris, porque como os estudantes ainda tem essa dependência do professor de ir ao banheiro, né, não pode ir sozinho, então por isso que a gente não faz, mas você pode participar sim, tanto do professor nota 10, como também do encontro científico, certo? Não, não, esse encontro científico, ele não é voltado, e o professor nota 10, apenas para os professores do sexto ou ensino médio, não, são todos os professores finalistas da feira de ciência do CMA do Potiguar, seja a Kiris ou seja a Juvenil, tá bom? Mais alguma dúvida? Vitória, agora acaba de ir aqui, tem alguma dúvida? Quem está mais aí? Kécia? E o pessoal, deixa eu olhar aqui, Arthur, Cíntia, não tem dúvida, chamando aqui o povo que eu conheço, Romário, entrou agora, não é Romário, então é isso, tem mais alguma coisa a colocar? Eu vou dizer o seguinte, nós, durante a vacina, falamos que ia ter um momento online, formativo, não esse de tira dúvida, mas um processo formativo para a elaboração do trabalho, né, completo, vocês vão enviar um resumo agora para a inscrição, mas para o trabalho completo, então a gente vai fazer e decidiu fazer depois da feira, a gente achou melhor, porque você já apresentou o trabalho, você já entende mais ou menos como é que é o processo, então a gente vai fazer ele encerrada a feira de ciências, com todo mundo que já apresentou, que já fez, então a gente marca esse momento online para falar sobre a escrita do relato de experiência, certo? O modelo do BAN é assim, a gente vai ter um modelo, a gente vai disponibilizar na página, tão logo o resultado final seja divulgado lá no dia 10. Isso, após o resultado sair, né, no dia 10, dos resumos que forem enviados, né, será feita a avaliação desses resumos, aí nós, no dia 10, nós vamos publicar essa lista com os trabalhos que serão apresentados no encontro científico. Aí depois disso, iremos marcar um novo encontro com esses professores para orientar como será esse BAN, né, esse padrão desse BAN, mas que também, assim, é algo que vocês já fazem na feira de ciências, também uma coisa simples, né, que vocês já estão acostumados aí a fazer, né, para as feiras. mais alguma dúvida? É, e você, para quem chegou depois, né, sobre a hospedagem, não, você tem, é melhor você falar com a técnica da Direc, né, ela vai saber responder melhor, mas o que eu sei, né, que ficou garantido para que os professores, os finalistas terão esse, essa hospedagem, mas é melhor você procurar a técnica da Direc que vai saber responder melhor em relação a essa questão de hospedagem, alimentação. Alguém está, pela primeira vez, participando da feira? É, alguém, alguém que levantar da mão, eu acho, não sei se baixou. Esse foi o Marcelo? Fui eu. A dúvida já foi, nada? Eu queria fazer uma perguntinha, assim, porque, é, essa questão do trabalho, fala assim, apresentar o trabalho, apresentar o trabalho, o que vamos apresentar? São nossas experiências como trabalho na feira de ciência ou apresentar o trabalho da feira de ciência como se fosse os alunos, assim? Não, é a experiência de vocês enquanto professor orientador de feiras de ciências. Não tem nenhuma relação, por exemplo, ah, o trabalho esse ano dos meus estudantes foram sobre a energia eólica. Aí, eu vou falar no meu relato de experiência como foi orientar esse trabalho sobre a energia eólica e usar esse tema para fazer o meu resumo, não. Vai ser, né, o seu relato enquanto professor orientador de feiras de ciências. Então, você pode fazer esse relato desde quando você começou lá em 2014, né, e fazendo um recorte e trazendo até esse momento agora de 2023 ou um período específico lá que você queira contar. Nisso, você pode colocar alguns gráficos e quantos trabalhos você orientou no início, quantos trabalhos orientou depois, quais foram as dificuldades que foram surgindo, né, então, seria dessa forma, né, e você enquanto professor orientador, como a gente foi trabalhando e na formação, né, cada professor ia falando quais eram as dificuldades enquanto professor orientador, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, então, o relato dessa forma mesmo, mostrando o seu caminho percorrido, né, durante esses anos que você está aí ou de um ano para cá ou está sendo o primeiro contato, né, tanto faz que você tem 13 anos de feira de ciência, 5 anos, 2 anos, ou a primeira vez que você está participando, se você quer falar sobre o seu relato, né, sobre a sua experiência, é a sua primeira experiência, eu quero contar, eu posso contar a minha primeira experiência enquanto professor orientador de feira de ciência, né, como é que foi na escola, como é que foi a recepção, como é que foi a seleção dos alunos, como é, como é feita a feira de ciências na minha escola, eu posso muito bem falar sobre o relato de como é a organização da feira de ciências da minha escola, isso é um relato de experiência, né, como é a organização da feira de ciências da escola X, então, isso é um relato de experiência, como é a organização, sei lá, um outro tema, sei lá, assim, então, seria mais, né, se a participação na feira de ciências me motivou a fazer uma pós-graduação, né, enquanto eu, professor orientador, né, o que isso motivou enquanto professor orientador, então, será dessa forma. Pronto. Inclusive, nós vamos, a pergunta aí do Jeff, nós vamos enviar os resumos de vocês a apareceristas e eles vão dar o critério de aprovado ou não aprovado para a apresentação do trabalho na feira. Então, todos que submeterem trabalhos para serem apresentados estarão inscritos na feira e, né, porque o Cris falou, a inscrição é obrigatória para todos e quem submeteu o trabalho para avaliação vai ter um período de resultado lá no dia 10 para saber qual deles foram selecionados para vir apresentar o trabalho. Inclusive, né, ainda na pergunta do Marcelo, é, sempre há experiência, então, o nosso processo foi levar um pouquinho na divulgação, nas oficinas e já tentar fazer essa construção lá, né, cada um pegou o papelzinho e foi escrevendo um pouquinho sobre a sua experiência. Então, processo de de tomada de conhecimento sobre o que é o relato de experiências, agora, né, a escrita do resumo para a submissão do trabalho, a apresentação do trabalho em si no dia do evento e, em seguida, ampliar, né, esse relato para que ele possa ser integrante do livro que a gente quer publicar após o evento. Então, é todo um passo a passo, né, de elementos que, na verdade, é esse o grande diferencial desse programa Ciência para Todos, né, Cris sempre fala quando a gente vai que a gente não só abre um edital para as pessoas apresentarem trabalhos numa feira, então, o diferencial aqui é esse processo formativo, que a gente vai, né, até a escola, até o professor, tem esse processo formativo de várias etapas das feiras até a culminância do projeto na UFESA e os finalistas seguindo, né, na nacional, na mundial, etc. Então, só para fechar em uma palavra, o relato é sobre a experiência, não sobre um trabalho. É, e, assim, esse primeiro momento, né, ele é um, ele, eu vejo que ele vai abrir, assim, muitas portas, né, assim, vai deixar ainda mais o programa Ciência para Todos, mais próximo de vocês, professores, e a gente tem, assim, muitas ideias, né, muitas coisas pensando na nossa cabeça de ter formações e encontros e grupos de pesquisa de feiras de ciência, né, então a gente pretende mesmo com isso, né, ver, ah, tem um grupo de professores, né, que realmente quer fazer um mestrado, então, assim, nós vamos criar, nós pretendemos criar esses grupos de pesquisa e nós só temos como criar esses grupos de pesquisa a partir do momento que nós temos esses relatos, né, assim, e também querer saber quem são os professores que querem participar e esse encontro científico é uma forma, né, de nós já olharmos ali, né, aqueles professores que querem participar desses encontros, será desses grupos de pesquisa relacionados à feira de ciências, né, nessas, agora, nessas sete diretorias regionais da educação, né, escolas privadas, escolas municipais que participam conosco. Bom, eu vou dar um destaque maior ao que a Cris falou, que ela falou, assim, tão de levinho, que é assim, ó, já tiveram aqui alguns questionamentos à cúpula aí da formação do projeto, que é a Cris e Nath, sobre oferecer ou não uma especialização nessa área, né, então essa ideia está ficando mais forte, mas não só mais forte para uma especialização, né, conversava com o Cris outro dia, ela me falava dessa ideia de montar uma pós-graduação mesmo, um mestrado, né, direcionado aí a área de cada um de vocês, mas sempre vinculado à Feira de Ciências. E como a gente falou dentro das oficinas, nós falávamos sobre a questão de estar perto da academia, né, de ser cientistas, que é o que a gente sabe, a gente sabe que vocês já são cientistas, e fazer esse laço junto com os colegas, né, de ter os títulos, né, de ter a publicação no evento, de ter o capítulo de um livro, isso favorece que vocês possam, de repente, vamos dizer que hoje a gente abre um mestrado vinculado a essa questão formativa das Feiras de Ciências. Então, se você já tem essa participação, então a ideia é que você esteja na frente de outros que não têm essa formação. Esteja na frente como? Na frente pelo processo formativo, pelo conhecimento, na frente por ter os títulos de participação como orientador, e mais esse, né, de publicação de livro, de participação no evento. Então, vai dando peso e cara a um possível edital que possa surgir no futuro. Então, não tem nada certo ainda, mas a gente só consegue construir a oferta de um curso assim, falando, conversando com vocês, sabendo o que é que vocês acham, vendo a participação, quem quer, quem não quer, é assim que a gente sabe o público que vai balizar um futuro edital para uma pós-graduação. É isso. E já parabenizar, né, os professores finalistas, já estamos montando aí, já finalizando a programação da Feira de Ciências, então, em breve, será publicada aí no nosso Instagram, no nosso site também, né, essa, essa programação que está recheada aí de várias, né, com a novidade que é o Encontro Científico hoje. Então, assim, para quem não conhece ainda a Feira de Ciências do Semiário, espero que vocês se encantem, né, com esse momento, é que vocês possam vir, assim, viver mesmo esse, esse momento com os estudantes, né, que vocês, e que voltem para as escolas, né, assim, com um novo olhar, né, com novas ideias, e que siga, né, que siga aí com, com a orientação, né, e sendo nossos parceiros nessa iniciação científica, né, nas escolas da educação básica. Tem uma pergunta aí do Tiago, Cristiane. Porque, assim, quando nós pensamos no, no livro, né, então, nós pensamos no relato do professor individual, né, assim, o relato dele enquanto professor orientador ali das suas dificuldades, a gente acredita que essas dificuldades, elas, tudo bem, elas podem ser compartilhadas, né, elas vão ser compartilhadas, mas que a gente pensou mesmo na, no, no relato de experiência individual, né, pelo menos nesse primeiro momento, né, de saber mesmo, de, de ouvir a voz lá de Milene, a voz lá de, de Marcelo, a voz de Arthur, né, o que, qual é a dificuldade, o, o que ele espera ainda da Feira de Ciências, né, como é que está sendo essa experiência mesmo dele, individual, relacionada à Feira de Ciências. Nós sabemos que é legal, é importante, né, como você faz esse trabalho coletivo, mas nesse momento, né, assim, que nós estamos iniciando nesse encontro científico, nós queremos ouvir a voz, né, daquele professor orientador ali na sua realidade ali, né, enquanto professor orientador ali, como é que foi isso, né, como é, como é que está sendo esse trabalho, né, de professor mesmo orientador ali, individual. Então, nesse momento, Tiago, nesse primeiro encontro, né, a gente, sei lá, no próximo encontro, né, a gente não sabe, a gente até, eu conversando com o Fabrício, sei lá, pode ser que próximo ano o encontro científico já seja um evento à parte, né, assim, da Feira de Ciências mesmo, seja um, sei lá, no mês de julho, né, assim, em algum outro, em um outro momento, porque a gente está querendo, e abrir para mais professores, né, não só os professores da Feira de Ciências do Semiado, mas os professores de uma forma geral que participam de Feiras de Ciências. Então, nesse momento, Tiago, será individual, né, será a sua inscrição individual lá mesmo, né, para apresentação do trabalho. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o que vocês podem, né, assim, até repassar para os colegas, professores, né, essa questão que a inscrição no evento, ela é obrigatória, né, para que eu possa receber o material, porque, mesmo o professor estando, ah, ele vem e não se inscreveu, mas ele vai ficar no Expo Center? Não, o professor, ele já vai para esse outro local, onde ele vai ter as orientações, porque no próprio encontro científico, a nossa primeira fala será de orientações para a Feira de Ciências do Semiado, falando sobre a programação da Feira de Ciências do Semiado, do que vai acontecer, qual o momento, tudo bem direitinho, explicando para todos os professores. Aí, depois, nós vamos ter os momentos do encontro científico, então, todos os professores já vão estar nesse local. Nós já enviamos para essas informações, né, assim, para as meninas das directs, mas nós vamos, desculpa, vou enviar para elas o link de inscrição, mas o link, ele vai estar no nosso site, né, então é interessante vocês, é que amanhã no nosso site, e já vejam, né, do professor Nota 10, tem lá o regulamento, né, o regulamento do professor Nota 10, do encontro científico, não, é o que o professor Fabrício mostrou aí, essa coisa bem simples aí, né, só colocar os seus dados e anexar o resumo. É isso. Mais alguma dúvida? Acho que não, né, Fabrício? É, acho que não. Então, agradeço, gente, todo mundo, por ter participado, por ter vindo aqui, né, vocês sempre aceitam os nossos convites, né, que estão sempre junto com a gente, colaborando, participando, então a gente fica muito grato, porque a gente faz, né, para realmente movimentar, né, o professor, o aluno, a escola, a UFESA, né, essa aproximação, universidade-escola é muito importante para a gente. Então, agradeço demais a presença de todos, e a gente se encontra, em breve, aqui na UFESA, presencialmente, espero que tenhamos muitos trabalhos submetidos para serem apresentados aqui no dia 19. Então, boa noite. Fabrício, eu tirei uma foto. Sim. Ora. Se alguém quiser abrir a câmera, eu vou postar no Instagram. Vai sair só... todo mundo com a câmera desligada. Tive 12 aulas hoje, dá certo, não? Não, não tem isso, não. Cara de derrotado. É, então, só as nossas que vão aparecer de derrotados, viu, Cris? É. Espera aí, eu vou tirar aqui. Pronto. Espera aí. Deixa eu ver se ficou mais ou menos. Eu vou tirar mais uma. Está todo mundo fazendo cara aí de bonito? Está todo mundo sorrindo aí, olha. Ai, ai. Pronto. Uma foto com todas as carinhas aqui. Pois então, tá, gente. Tchau. Qualquer dúvida, né, podem perguntar pelo nosso e-mail, né, tem o ciência... CiênciaRN arroba de e-mail.com Ou qualquer coisa, pode perguntar as meninas das directs. Daniel, é relacionado aqui. A gente só anexa a experiência, eu tenho que contar ao vivo. Relacionado aqui ao professor Nota 10. E por relacionado ao professor Nota 10, tem a apresentação lá. Tem a apresentação lá, né, que é com alguns slides, aí você pode apresentar no professor Nota 10, alguns slides, ou um vídeo, mas são apenas dez minutinhos. E você tem esse tempo, passa rapidinho. Quando vocês começam a falar, sempre passe esses dez minutos. Mas o professor tem dez minutos, né, no professor Nota 10, para apresentar lá a sua experiência enquanto professor orientador. E no regulamento, tem explicando bem direitinho, né, como é a questão da avaliação, como é escolhido esse professor Nota 10. Tá bom? Então, tchau. Boa noite. Beleza, gente. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite. Vou parar de gravar aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Marcelo. Boa noite. Boa noite.